E aí, tudo bem? O Rio continua correndo para Max. Essa semana iremos até o centro de Portugal visitar o museu e a loja da porcelana Vista Alegre, que tem fãs em todo o mundo. Aqui no Rio de Janeiro eu participei da comemoração dos 111 anos da Câmara de Comércio Português, a mais antiga do mundo. Teremos ainda a música de Raquel Tavares, a notícia e a informação, porque afinal... Assim é Portugal e Costa Azul Supermercados. É bom ter você aqui.